Música Alegria, nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul um foco aqui pela sua TV Grandourados e pela TVcom Brasil Alegria chegar até você, momento especial de levarmos a palavra de Deus mas levarmos também as notícias aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul notícia não, convite para você vir aqui conhecer o estado do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul é uma região linda aqui do nosso país divisando com o Paraguai, com a Bolívia a região que nós temos aqui, o Pantanal, Sul Mato Grossense a região de Bonito, Bodoquena, região bonita para passeios e também nossos campos produtivos, nossas lindas cidades aqui do estado do Mato Grosso do Sul venha conhecer o Mato Grosso do Sul agora é um período frio aqui na nossa região mas um período muito agradável também cada estação do ano tem o seu glamour, tem a sua alegria tem a sua beleza, segundo a criação de Deus então, a nossa gratidão pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco e o nosso convite para que você venha conhecer este estado e hoje eu quero tratar aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco um tema muito especial para nós que é a proclamação da palavra de Cristo e não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para tratarmos deste tema tão importante para nós tão precioso para a humanidade, para a cristandade também em toda a terra tá bom? Nós vamos dar o intervalo e voltamos já Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país Toura segue a administradora e corretora de seguros que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770 no Centro de Dourados Farmavida, formulando medicamentos com qualidade A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras xampus, hidratantes, filtros solares Farmavida, rua Ilda Bergo Duarte, número 296 no Centro de Dourados Farmavida, a saúde em primeiro lugar A Eletrocar trabalha com mecânica em geral Autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar, rua dos missionários, número 784 em Dourados O programa Mato Grosso do Sul em Foco Nós queremos deixar aqui um abraço A nossa direção aqui do programa O Rubens na TV Grande Dourados E a toda a equipe da TV Com o Brasil também O texto de Romanos capítulo 10 O versículo 16 e 17 fala assim Mas nem todos obedeceram ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo Um dos pilares da cristandade desde o início com os apóstolos Foi exatamente a pregação A palavra kérigma lá no grego quer dizer anúncio, proclamação A ideia é exatamente esta De você levar uma mensagem de boas novas Se você ler esse texto de Paulo em Romanos capítulo 10 Ele está falando exatamente sobre isto E ele faz uso aqui de uma profecia antiga das escrituras Do profeta Isaías Quando o profeta diz assim Como invocarão aquele em quem não creram? Como que as pessoas vão invocar alguém que eles não creem nele? Então, como que vão invocar o nome de Deus se não creem no nome de Deus? Não é verdade? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como que as pessoas vão crer em um Deus que eles nunca ouviram falar dele? Nada ouviram? Então, olha a responsabilidade da pregação Como que as pessoas vão crer em Deus se eles não ouviram falar de Deus O Criador dos céus e da terra? O Deus da providência que todos os dias cuida de nós? O Deus da redenção que ao ver a situação miserável do homem caído do seu estado em que fora criado? Ele providencia uma redenção e prepara esta redenção para o homem na pessoa de Cristo? Então, o profeta Isaías está falando assim Nós temos que anunciar às nações Que o mundo que nós vivemos tem um Criador E Deus é o Criador dos céus e da terra Então, ao falar isto O profeta continua dizendo E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão ouvir do nome de Deus? Ouvir da mensagem da salvação? Se não houver quem pregue? Então, onde você estiver Você precisa de ser um proclamador desta mensagem Esta mensagem é a mensagem de salvação, de vida eterna É a única que tem o poder transformador de penetrar o coração humano E trazer ao homem um novo rumo para a sua vida Trazer transformação, libertação É uma mensagem preciosíssima É libertadora ao coração do homem E ele continua dizendo as indagações do profeta Isaías E como pregarão se não forem enviados Ou seja, tem que ser enviado E há um cuidado muito grande na hora de enviar um missionário Na hora de enviar uma pessoa Porque a palavra do apostolado, a igreja é apostólica Não porque ela tem apóstolo hoje Que os apóstolos encerraram no primeiro século E o apostolado é a igreja Então, ou seja, a mensagem dos apóstolos A doutrina dos apóstolos Então, a igreja é apostólica Porque ela está alicerçada na doutrina dos apóstolos Não que ela tenha apóstolo hoje Mas porque ela está alicerçada na doutrina dos apóstolos E ele complementa o seguinte Como está escrito Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas Ou que anunciam as boas novas Conformosos É a mensagem do profeta Isaías Conformosos são sobre os montes Os pés dos que anunciam as boas novas Que faz ouvir a paz Que dizem, Sião, o teu Deus reina É maravilhoso quando nós podemos olhar para este texto E o profeta Isaías E Paulo está aqui em Romanos capítulo 10 Transcrevendo a profecia do profeta Isaías Para dizer o seguinte Olha, é o tempo da pregação É o tempo de anunciação É o tempo de proclamarmos as boas novas do reino de Deus Jesus já veio Já fez o sacrifício na cruz Pelos nossos pecados Ele já nos conquistou tamanha salvação Agora é momento de anunciar esta salvação De proclamar ao mundo esta salvação Então o Senhor Ele está chamando aqui Enviando aqueles que vão proclamando E você é um enviado desse Você crê em Cristo como seu salvador Jesus está te chamando para ser um enviado E pessoas precisam de ouvir esta mensagem do reino de Deus Talvez você que está me ouvindo agora E não conhece ainda o Deus das escrituras Deus que se revela a nós Pela sua palavra Cujo testemunho interno do Espírito Santo Falando ao nosso coração pelas escrituras sagradas É que traz a nós este conhecimento salvífico O salvador da pessoa de Cristo E do ser de Deus Então Paulo está chamando aqui o profeta Isaías Ou chamando aqui a profecia do profeta Isaías Como vão invocar o nome de Deus Se não ouviram nada dele Como vão crer naquele que nunca ouviram falar dele Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus Mas ela tem que ser proclamada Ela tem que ser anunciada Nós temos uma mensagem maravilhosa Para proclamar ao mundo De que há um salvador Que morreu na cruz para nos salvar Jesus Cristo, Filho de Deus Que desceu dos céus Foi enviado a esta terra Como nosso salvador Para nos trazer a salvação Para nos trazer a vida eterna Então há uma esperança para o homem Seja qual a lida que ele estiver Seja qual a dificuldade que ele estiver passando Há uma esperança para o homem Porque há uma salvação em Cristo para o homem Então a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Cristo Mas o profeta Isaías já questionava isso Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar, proclamar Nós temos que orar Porque Jesus disse que esse ar é grande Mas os trabalhadores são poucos Nós temos que orar para que Aqueles que creem em Cristo Entendam o papel deles neste mundo Quando Jesus disse Ir de por todo mundo Pregai o Evangelho A toda criatura Tem que ir Tem que anunciar Tem que proclamar Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra A palavra de Cristo É a segunda parte do que nós vamos tratar Neste programa de hoje Mas aqui é anunciado o profeta Isaías Mesmo ele dizendo Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, muitas das vezes nós vamos pregar As pessoas não vão crer Mas não é a nossa função Convencer as pessoas a crer No Deus das Escrituras Na salvação que há em Cristo O nosso papel é a proclamação É o kérigma É o anúncio É levar essas boas novas Aqueles que estão nos ouvindo Então não saia daí Nós vamos dar um intervalo E voltamos já Se você busca tranquilidade E a certeza que sua vida E seus bens estão assegurados Com as melhores seguradoras do país Tura segue Administradora e corretora de seguros Que é especializada em seguros de automóveis Residências Empresas Agrícolas De vida E muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres 1770 No Centro de Dourados Farmavida Formulando medicamentos com qualidade A Farmavida manipula também fitoterápicos Cosméticos com formulações rejuvenescedoras Shampoos Hidratantes Filtros solares Farmavida Rua Ilda Bergo Duarte Número 296 No Centro de Dourados Farmavida A saúde em primeiro lugar A Eletrocar trabalha com mecânica em geral Autoelétrica Injeção eletrônica Carburação e ignição E a Eletrocar possui uma loja de autopeças Para todas as marcas e modelos E se você vai viajar Fale com o amigo Clorival E deixe o seu veículo Nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar Rua dos Missionários Número 784 Em Dourados Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul Em foco pela sua TV com o Brasil E pela TV Grandourados Deixo aqui meu abraço ao Rubens E a toda a equipe da TV Grandourados Que produz esse programa E também a equipe da TV com o Brasil Que transmite esta programação Hoje nós estamos falando na importância De ouvir a palavra de Cristo A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Então aqui tem dois aspectos importantíssimos Nesse versículo Primeiro Que nós temos que proclamar a palavra de Cristo A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo Então nós temos que proclamá-la Quem vai ser enviado? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então a proclamação é um serviço da igreja É um papel da igreja Por outro lado Este texto também foca O conteúdo da pregação É a palavra de Cristo Não é pregar qualquer coisa O conteúdo da proclamação É a palavra de Cristo Jesus disse que era para nós Ensinarmos as pessoas Todas as coisas que ele havia dito Ou seja, nós temos um conteúdo a ser proclamado Que muitas pessoas acham que tem que inventar Uma mensagem para pregar Não, nós temos uma mensagem já Que nos é dada E nós temos que ser fiéis, leais Na proclamação desta mensagem E essa mensagem é a palavra de Cristo Então não é a palavra do pregador A, B, C Mas é a palavra de Cristo E a palavra de Cristo está aqui A Bíblia é sagrada Você pega aqui todas as escrituras Inspiradas por Deus e úteis para o ensino Para a correção Para a repressão Enfim É a palavra de Cristo Que é para ser anunciada E tem um outro quadro muito importante Que é o ouvinte A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Cristo Muitas vezes nós pregamos para uma sociedade Que não quer ouvir a palavra de Cristo Quer ouvir lendas Fantasias Histórias Piadas Mensagens positivas Motivacionais Coisas apenas Para satisfazer momentaneamente o coração E não é este o conteúdo Que nós temos que proclamar Então Não é falar o que o ouvinte quer ouvir Mas é falar a palavra de Cristo É o que ele precisa de ouvir Muitas das vezes nós confundimos Aquilo que nós Queremos Com aquilo que nós Precisamos Você sabe disso Muitas das vezes Você vai dar um remédio A um filho É claro que ele prefere Um doce Mas ele precisa de tomar o remédio Às vezes o remédio é amargo Então entre o que eu quero O que eu desejo O que eu prefiro E aquilo que eu preciso Às vezes há uma diferença muito grande É o caso aqui O apóstolo está dizendo Olha a fé vem pelo ouvir Então você precisa de ouvir A palavra de Cristo E ouvir a palavra de Cristo Não é uma mensagem qualquer Não é uma Uma Mera Mensagem motivacional Por exemplo Não é um Uma mera piada Que vai te fazer sorrir Eu estou precisando de ouvir Um humorista Tem até a história De uma pessoa Que procurou Um psicólogo Para ser tratado E falou assim Olha você Precisa de passear Com a sua família Para você ter mais alegria No coração Ele falou Mas eu já passeei Com a minha família E continua a tristeza Então você precisa De sair com os seus amigos Não Mas eu já saí com os meus amigos A tristeza continua Então o psicólogo Falou assim Olha eu tenho uma ideia Então melhor para você Tem um circo Na cidade Tem um palhaço Muito engraçado E aquele palhaço É o cara mais engraçado Que nós já vimos no mundo Ele faz todo mundo rir Ele é alto astral Você tem que ir lá Então assistir o circo Aí ele falou assim Não mas é Eu estou aqui Eu sou o palhaço do circo Isso não me traz alegria Ao coração Então o que você tem que entender É que não é ouvir Aquilo que você acha Que vai trazer algum riso A sua alma Alguma alegria momentânea Ao seu coração Mas é ouvir aquilo Que você precisa Não o que você quer ouvir E aqui está falando Da palavra de Cristo A palavra de Cristo É poderosa Ele disse o seguinte Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não passarão A palavra de Cristo Traz consolo Ao coração aflito A palavra de Cristo Traz salvação Ao perdido Ele encontra o rumo Ele encontra o caminho Ele encontra a direção A palavra de Cristo Traz alento A alma Vai tirar aquela angústia Da sua alma Vai trazer uma Uma nova vida Uma nova perspectiva da vida A palavra de Cristo Traz eternidade Para o seu coração Para a sua vida E ele diz Quem crê em mim Tem a vida Eterna Ela traz esperança Para aquele que ouve Então a fé Vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Cristo Eu quero destacar Eu quero destacar Algumas coisas importantes Aqui da palavra de Cristo Que nos traz Esperança Para vivermos Esperança Para seguirmos A nossa jornada Aqui mesmo No livro de Romanos No capítulo 8 Paulo fala assim Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação Ou angústia Ou fome Ou perseguição Ou nudez Ou perigo Ou espada Porque em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem coisas do presente Nem do porvir Nem potestade Nem alturas Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Olha como que a palavra de Deus Traz alento A alma Traz esperança E a fé Vem pelo ouvir A palavra de Cristo Não é ouvir o que você quer Ouvir Não é ouvir alguma coisa Meramente para trazer Alguma distração Para a sua alma Não É ouvir a palavra de Cristo Que vai trazer esperança Vai trazer paz Vai trazer salvação Vai trazer rumo A sua vida Jesus disse Vinde a mim todos Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração E achareis descanso Para a vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Então observa Que a palavra de Cristo É que vai trazer Ao seu coração São os fundamentos São os pilares Para trazer até o seu coração Paz Esperança Salvação E a verdadeira alegria Certa feita Jesus No período ali Da sua Anunciando a sua morte Aproximando a sua morte E ele anunciando também A sua ressurreição Ele disse Olha agora O coração de vocês está triste Porque ele deveria De passar pela morte Mas outra vez Vos verei O vosso coração Se alegrará E a vossa alegria Ninguém poderá roubar Essa alegria Que Jesus propõe Na sua palavra Aquele que nele crê Como seu salvador Essa alegria Essa esperança Essa paz Que ele propõe Na sua palavra Para aquele que O recebe Como seu senhor E salvador E recebe-o Na sua vida É por isso que Paulo está dizendo Olha a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Cristo Há quem anuncia Há quem ouve E há uma mensagem Poderosa Que está sendo transmitida Não por causa Do proclamador Mas por causa Daquele Que pode Trazer a transformação Para a sua alma Cristo Ela vem pelo ouvir A fé Vem pelo ouvir A palavra de Cristo E essa fé É dom de Deus E a fé salvadora Ela é dom de Deus Ela é dom de Deus Não é uma conquista Do homem Ela é dom de Deus Então eu quero Chamar a sua atenção Aqui para você Depositar em Cristo A sua vida A sua esperança Porque esta fé Que vem pelo ouvir Não é uma fé Alimentar uma fé No coração Meramente em pensamentos positivos Esta fé Precisa de ser alimentada Na palavra De Cristo Pense nisto Coloque em Cristo A sua esperança Coloque em Cristo A sua fé E ele E ele A sua fé E ele A sua fé E ele A sua fé Que ele te abençoe Nós vamos dar o intervalo E voltamos para concluir aqui o programa A Eletrocar A Eletrocar trabalha com mecânica em geral Autoelétrica Injeção eletrônica Carburação e ignição E a Eletrocar possui uma loja de autopeças Para todas as marcas e modelos E se você vai viajar Fale com o amigo Clorival E deixe o seu veículo Nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar Rodos Missionários Número 784 Em Dourados Se você busca tranquilidade E a certeza que sua vida E seus bens Estão assegurados Com as melhores seguradoras do país Doura Série Administradora e Corretora de Seguros Que é especializada Em seguros de automóveis Residências Empresas Agrícolas De vida E muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres 1770 No centro de Dourados Farma Vida Formulando medicamentos com qualidade A Farma Vida manipula também Fitoterápicos Cosméticos com formulações Rejuvenescedoras Shampoos Hidratantes Filtros solares Farma Vida Rua Hilda Bergo Duarte Número 296 No centro de Dourados Farma Vida A saúde em primeiro lugar Chegamos aqui ao momento final Do programa Mato Grosso do Sul Em Foco Quero agradecer a sua audiência Aqui pela TV Grandourados E pela TV Com Brasil E nós vamos orar por você A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Cristo Vamos orar Vamos falar com Deus Querido Deus nosso Pai Nós bendizemos o Teu nome Nós glorificamos o Teu santo nome Sabemos que há um Deus único e verdadeiro Criador dos céus e da terra Deus da providência Deus da redenção E é em Teu nome que nós oramos aqui agora E o Teu nome que nós invocamos aqui agora Oramos por aqueles que nos assistem Nos ouvem Nos acompanham Perto ou longe Pedimos a Tua bênção sobre a sua casa Sobre a sua vida Sobre a sua fé Porque esta fé que vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Cristo É a fé salvadora Que conduz os homens à salvação em Cristo E que traz ao coração esperança Refrigério, paz e vida eterna Portanto nós oramos por aqueles que nos ouvem Nos assistem Pedimos a Tua bênção sobre eles Sobre a sua casa Sobre a sua vida Que o Teu Evangelho Chega trazendo salvação Aquela salvação que nós só temos em Cristo Pelo poder e a graça do Evangelho Assim nós oramos e Te bem dizemos No nome de Jesus Amém Muito obrigado pela sua companhia Aqui na TV Grandourados E na TV Com o Brasil Continue na programação deste canal